Olha só, é destaque para todas as categorias e lembrando que essa votação foi feita por você que está em casa, que acompanhou e contemplou os melhores. Quem está aqui ao meu lado é o Daniel, que está representando a Messam Calçados, está aqui nessa noite. Daniel, a gente viu que a gente passou por um momento super difícil, né? Tudo fechado, comércio fechado e ainda assim prestando um bom serviço e também conquistando o prêmio de melhor de 2020. Isso. Na verdade, a gente passou de fato por um momento difícil, né? O varejo em Feira de Santana é muito forte e agrediu todas as empresas e a gente teve que se reinventar nesse momento, acelerar o processo de rede social, de meios para chegar até o cliente, até a residência dele. E graças a Deus conseguimos com outros meios, além já da nossa imagem, da nossa referência, manter nossos clientes com a gente e ainda aumentar a cartela de clientes. E graças a Deus, mais uma vez premiado, agradeço a você de casa pelo prestígio mais uma vez. E essa é a nossa intenção, agradar o nosso público, nosso cliente, continuar aumentando cada vez mais a nossa cartela de clientes. É isso aí, Daniel. Eu vou aproveitar, pedir para você deixar uma mensagem para todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Desejo de fato que seja um ano repleto de boas novas, de boas notícias. Deus quiser que essa vacina saia logo e que possa acabar com esse vírus terrível. De fato, é preciso um cuidado, uma precaução. Nós comerciantes, você também de casa, faça a sua parte, leve a sério, que com fé em Deus os dias melhores virão.